Agora tu vai pra um desafio um pouco diferente do que você tá acostumado politicamente falando, cara. Você é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Exatamente, a primeira eleição majoritária que eu devo disputar. Em que sentido é diferente, cara? É diferente porque a eleição pra deputado tem 70 vagas e tá todo mundo correndo pela sua vaguinha, né, por assim dizer. Prefeito não, tem um. Só um vai ganhar. Então você tem concorrentes diretos, você tem adversários diretos. E além disso, você tem debate, você tem uma cobertura jornalística muito mais robusta, né, é tudo muito maior, tudo muito mais importante, tudo tem muito mais holofote. A administração da cidade é discutida, o orçamento, as necessidades, enfim. Os ataques são mais vis, são mais baixos também, porque os caras querem te destruir a todo custo pra vencer a eleição majoritária, porque eles sabem que se ele perder, é uma perda muito grande, perder uma eleição majoritária porque tem um investimento muito grande, enfim. Então é uma diferença grande, mas eu tô animado. Eu tô animado primeiro porque, pô, tive um respaldo bem grande do MBL, né, disputei prévias com o Guto Sacarias, e... Mas eu tô animado porque, assim, eu tenho estudado bastante o urbanismo, eu tenho estudado bastante as necessidades de cada subprefeitura, de cada região, de cada bairro, os modelos de cidade desenvolvida que tem funcionado no mundo inteiro. Como eu disse, eu tenho muito contato com o Japão, então eu tenho muito contato com o Tóquio. Me anima muito a perspectiva de poder fazer. E eu vejo que, assim, eu vejo pragmaticamente, assim, ó, que política pública que dá pra aplicar, qual que não dá pra aplicar? Também não sou, ó, daqui a pouco, né, São Paulo vai virar Tóquio, vou ter uma combine ali na esquina, né, que eu vou comprar uma Shonen Jump. Não, não vai... As máquinas de paixão. É, é, mas... Exatamente, não vai ser assim. Mas tem coisa, tem muita coisa que dá pra fazer, que dá pra pegar de Tóquio, que dá pra pegar de Nova York e implementar na cidade de São Paulo. No curto prazo. Não vai ter grandes obras faraônicas? Não. Isso é uma coisa que eu já aprendi de início, estudando o orçamento da cidade de São Paulo. Não, quem ficar prometendo um monte de obra é mentiroso. O pré-candidato que ficar prometendo um monte de obra é mentiroso. Porque não tem orçamento pra isso. Não tem orçamento pra isso. E eu digo até mais, muitas vezes não tem nem necessidade. Vou pegar como exemplo o nosso sistema de saúde. Nosso sistema de saúde, a gente tem várias UPAs, unidade de pronto-atendimento, que é urgência e emergência. E que é uma das mais completas, porque muitas vezes você já tem o diagnóstico do problema e já faz uma intervenção ali que você já resolve o problema na hora. Então é uma das mais completas que a gente tem. Tem a unidade básica de saúde, que você tem um atendimento exame, você tem consultas, etc. Você tem as AMAS, que é o atendimento ambulatorial, que é o atendimento mais básico, mais primário, né, que existe de todas. E você tem os hospitais, que são os hospitais, em regra, eles são hospitais estaduais. Por quê? O SUS, ele foi bem desenhado na questão de prerrogativas ou de competências dos entes federativos. O Estado de São Paulo, ele é responsável pelo que a gente chama de MAC, média e alta complexidade. Então o hospital, você precisa fazer uma cirurgia, não é a prefeitura. Se você precisa de um procedimento complexo, não é com a prefeitura, né. Então a prefeitura é o atendimento primário. E uma coisa muito básica que fazem no Japão, que fazem em Nova York e que dá pra fazer aqui, é a parte preventiva. A maior parte das doenças que chegam na média e alta complexidade poderiam ser impedidas, porque simplesmente não aconteceria, o sujeito não teria aquela complicação, se no atendimento básico fosse feito uma coisa muito simples. Os dois principais problemas que a gente tem de saúde, diabetes e hipertensão. Isso nunca precisaria chegar no hospital se eu pagasse bem e se eu estruturasse uma política pública num agente comunitário de saúde, que é o que que é o agente comunitário de saúde? É um cara que tá lá no bairro, que conhece as famílias e que chega, Seu Zé, e aí? Como é que tá a pressão? Você parou de botar o sal na batata lá, né, Seu Zé? Não parou? Ah, Seu Zé, vou passar na sua casa de novo. Seu Zé, tem que se cuidar, pô. Esse é agente comunitário de saúde. É o cara que vai, né, porra? Ô, Dona Maria, meteu ali o Nutella de novo, né, Dona Maria? Puta, o potão inteiro, né? Ih, a diabetes cantando. Pô, Dona Maria, não pode. Vou vir aqui semana que vem de novo, você não vai fazer isso de novo. A maior parte dos problemas você resolve na prevenção, na saúde da família, que a gente chama, que é a atenção primária, que é a responsabilidade da prefeitura. Então, você vê pré-candidato falando, porque eu vou fazer hospital... Já tá errado. Isso é coisa do estado. Não é coisa do município. Tem hospital municipal? Tem hospital municipal. Mas é exceção da exceção. A regra é hospital ser estadual, ou hospital ser federal. Média e alta complexidade, lá. E o que acontece muito também? Que as pessoas não sabem pra onde ir. Elas não sabem a diferença entre uma AMA, uma UPA, uma UBS. E aí, ou um hospital. E aí, muitas vezes, você lota fila de hospital, com a maior parte dos problemas, você poderia resolver com exame, consulta, prescrição de receita. O cara não precisaria ir pro hospital. Ele não precisaria estar na fila do hospital. Ele simplesmente iria lá numa UBS, ou às vezes até numa AMA, e resolveria o problema dele. Só que não tem uma campanha da prefeitura dizendo pras pessoas, e nem tem um aplicativo, que, pô, eu trabalhei como programador durante um período da minha vida. Estudei no interior de São Paulo, em Limeira, no Colégio Técnico da Unicamp. Público, processamento de dados. Infelizmente, não consegui o diploma porque eu não fiz o estágio. Mas eu passei todas as matérias. E trabalhei com programação durante algum tempo, mesmo sem ter o diploma. Graças a Deus, não é uma profissão que regulamentaram e que exigiram o diploma, né? Porque é uma das maiores sacanagens que eu vejo em reserva de mercado, tentando ser aprovado em Brasília. E eu sei que tem como integrar muita coisa fácil no celular. E todo mundo tem celular hoje em dia. O aplicativo que a gente tem hoje, de pontuário eletrônico da prefeitura, é horroroso. E custa 4, 5 vezes o que aplicativo premiado mundialmente custa. Ou seja, a gente precisa fazer um pente fino nos contratos da prefeitura. Não só nessa área de digitalização. Mas, pô, se a gente vai ver transporte também... Nossa Senhora, meu amigo... É tipo Rio de Janeiro não, também, né? É... Sabe qual que é a diferença do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro é mais aparente porque tem concorrência de facção. Aqui não, é o PCC e acabou. Então não tem conflito. O PCC determinou aqui e não vai ter assalto. Não tem assalto ali. Senão o Tribunal do Crime vai lá e resolve. Então é menos aparente. Mas o crime organizado é tão poderoso em São Paulo quanto é no Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro você tem briga de facção, então fica mais aparente. Mas o crime organizado é uma coisa que precisa ser combatida. Cracolândia é fruto do crime organizado. Cracolândia... Eu tive semana passada na Cracolândia, vim olheiro, vim olheiro do traficante ficar ouvindo o que a gente tava falando pra ver se a moradora que a gente tava conversando tava dedurando alguém pra depois mandar matar. Precisa ter uma força-tarefa do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, que eu defendo que seja polícia. Hoje não é polícia a Guarda Civil Metropolitana. Imagina. É uma das forças de segurança mais importantes que a gente tem e não é polícia. Precisa estar na Constituição, precisa estar no rol de Força de Segurança. Essa polícia. Porque senão, hoje, quando um guarda municipal... Se um guarda municipal estiver aqui e você tá sofrendo um assalto agora e ele não fizer nada, ele não tá prevaricando. Ele não tá prevaricando. Por quê? A função do guarda municipal é proteger patrimônio público. Se não é patrimônio público, se é só o Igor. Olha, te matar, te roubar. Isso é bizarro. E eu tô falando aqui de uma parte que é um ônus, que seria a prevaricação pro guarda. Mas o que eu quero trazer é o bônus. Que é o seguinte, hoje, se ele dá uma voz de prisão, ele dá uma voz de prisão como um cidadão comum. Porque qualquer cidadão comum pode dar voz de prisão. Então, você não pode dar voz de prisão em mim, que eu só posso ser preso em flagrante de crime inafiançado. Mas você pode dar voz de prisão, que eu sou contra também, a furo privilegiado. Mas você pode dar voz de prisão pro Jean, porque a gente claramente vê que o Jeanzão tá ali cometendo um ato ilícito. A gente tá vendo aqui, né, que ele tá cometendo um ato ilícito. Faz tempo, inclusive. Eu não sou policial, então, assim, eu não dou voz de prisão, eu não tô prevaricando. Você não é, ninguém é, todo mundo pode. Porque é o que diz a nossa lei. A autoridade policial deve, e o cidadão pode, decretar a voz de prisão em flagrante. E hoje, o guarda municipal, quando ele vê um assalto, ele dá a voz de prisão como cidadão comum. Isso é bizarro, bizarro. O cara precisa estar na Força de Segurança. E outra coisa que precisa voltar... Romu. É esse cara que fica em cima do viaduto lá, dando multa nos outros? Esse cara, em vez de estar dando multa nos outros, precisa estar em ronda ostensiva. Cara, vacilação. Ó, se você é guardinha... Isso, eu vou dizer uma coisa. E fica multando nos outros em cima do viaduto, é mó vacilão. Uma proposta também é acabar com isso. É acabar com isso. É começar a substituição de radar por lombada eletrônica. Porque o objetivo não tem que ser... Caralho. O objetivo de multa não tem que ser arrecadar. A multa, ela existe por definição, pela lei, para educar e para controlar a velocidade que o cara está indo. Não é para pegar ele na pegadinha. Não é o programa do ratinho. Ah, chegou aqui a cartinha do Letran. Pô, não é isso. Foi feito para você diminuir a velocidade do seu carro. E só isso. E evitar acidentes em áreas perigosas. E te educar para você não ser um maníaco que vai sair a 200 por hora. Não foi feito porque o cara passou 5, 10 quilômetros ali no túnel. E o cara... Mano, tem um sniper de radar. Tem um cara assim, mano, com uma WP da velocidade ali atrás de você. E o que você chega em casa e toma um monte de multa? Isso, assim, proposta minha é acabar. É, eu falo isso não é porque eu quero cagar e andar para o limite de velocidade e sair voadão. Não é esse o ponto. E não é essa minha proposta. É lombada eletrônica. O cara vai diminuir a velocidade. Tem uma lombada eletrônica, Breno. O problema é a p***ia, às vezes, entendeu? Lógico, o troço é feito de maldade. Lógico. Tem vários pontos que são assim. E me digo mais. Vamos supor que você não tenha ultrapassado o limite de velocidade. Como que você se defende? É, eu não sei como me defende. Como você se defende? Você tem direito a recurso no Detran. O que você vai apresentar no Detran? Você vai ficar gravando toda hora que você está dirigindo? Como é que você se defende? O cara às vezes toma uma multa injusta por causa desse tipo de radar pegadinha. Você não tem direito de defesa. O cara foi lá e decidiu te multar. Te multou, irmão. Um abraço. Ô, se tu virar prefeito também, tem uns lugares aqui em São Paulo que a gente tem que andar às 50, assim, tipo, de madrugada, 2 horas da manhã. Não tem ninguém, irmão. Pô, 50 por hora ali é f***. Ficou olhando com essa c*** da rua vaziona, mano. Eu tenho que andar aqui igual uma piranha. Não, esse é um ponto mais do que a velocidade. A rua vazia. Esse é um ponto também de urbanismo que a gente precisa enfrentar. A gente precisa ter fachada ativa. Porque a gente viaja pra Barcelona, pra Nova York, pra Tóquio, pra ter a experiência, né, das calçadas, das lojas, dos restaurantes. Pô, vou em Nova York e vou no Italy lá, né, pô, comer um canole. Pô, vou lá pra Tóquio, pegar um meron pan lá numa Kombi, né. Você entendeu o que eu quis dizer. Ô, desgraçado. Você tem a experiência da cidade. Eu quando vou a Barcelona, eu quero ir no Gorilla Club. Você tem a experiência da cidade. Você tem a experiência da cidade. Aqui não. Aqui, por exemplo, é proibido o que praticamente... Nova York tem, Barcelona tem, Tóquio tem, que é a fachada, o uso misto. Que é o seguinte, é comércio embaixo. Ou seja, vida, gente, andando. O que significa mais segurança. O que significa mais atividade econômica. O que significa mais valorização de imóvel. E moradia em cima. Uma coisa simples. Recuo. Recuo pra você acabar. Recuo é um negócio insano. O que é isso? Recuo é o espaço que tem entre uma casa ou um prédio e outro. Isso é um beco feito pra você cometer crime. É um beco feito pra você cometer crime. E que mais? Aumenta o preço da moradia. Porque é um espaço inútil. Vê se Nova York tem, não tem. Vê se Tóquio tem, não tem. Por quê? Porque é um espaço inútil. Inútil. Que só serve pra aumentar o valor do metro quadrado na região. A gente precisa... Ah, isso é impopular de falar. Mas é o certo a se fazer. A gente precisa adensar a cidade. Ou seja, ter mais pessoas por quilômetro quadrado. Pra você ter uma noção, Nova York tem 3, 4 vezes o número de pessoas por quilômetro quadrado que São Paulo tem. E a imagem que as pessoas têm quando falam adensar é... Pô, é caos, é mais gente, é mais trânsito. Não, é o contrário. Quando você tem mais moradias, quando você traz as pessoas pra onde os empregos estão, que é o centro expandido, você diminui o trânsito porque a pessoa mora mais perto do trabalho. Você torna a moradia mais barata porque você levantou um prédio. Hoje não, você tem proibição. Ah, só pode levantar um prédio até determinada altura. Ou então, tombamento. Tombamento, cara, no Brasil é muito abusado. Existe tombamento ao redor do mundo, mas no Brasil é um abuso gigantesco. Pra você ter uma ideia, só o centro de São Paulo tem mais imóveis tombados do que o Rio de Janeiro inteiro. E o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. Tem muito patrimônio histórico. E aí, e aqui a gente não tomba só a fachada, que é o que, por exemplo, vários países desenvolvidos fazem. Aqui a gente tomba tudo. Você não pode mexer nada, inclusive, dentro. O que não faz sentido. É, parece um problema mesmo, porque meio que o tempo passa. Não faz sentido. E mais do que isso, né? O tombamento, muitas vezes... Por exemplo, eu quero construir... Tem um patrimônio histórico aqui. Eu quero construir uma pizzaria. A pizzaria não vai tampar a visão do patrimônio histórico. Beleza. Vou fazer a pizzaria. Só que aí o bombeiro manda eu fazer uma escada na parte de fora da pizzaria. Aí vem o... Sei lá. O Iphan. O Condefate. E fala, olha, essa escada tá tampando a visão do patrimônio histórico. Putz, eu fiz uma pizzaria aqui já, meu irmão. E é uma escada. Pelo amor de Deus. É pra gente não morrer se tiver um incêndio, sabe? E isso impede o desenvolvimento da cidade. Adensamento da cidade. Ter vida. Ter fachada ativa. O Parque Ibirapuera. O que que tu acha do lance de outdoor? Outdoor, eu acho que a cidade limpa... É uma lei que funcionou, que pegou, que as pessoas... Ninguém se incomodou muito? Que as pessoas se lidam bem com a lei de cidade limpa. Eu não vejo as pessoas querendo revogar. Tá. Eu, pessoalmente, pessoalmente, não teria problemas com o outdoor. Mas eu acho que o cidadão paulistano se acostumou e gostou de ter uma cidade sem outdoor. Cara, isso que você tá falando, pra mim, é uma das coisas mais importantes. Que é... Pô, o cidadão quer essa porra. Ou o cidadão, sei lá, prefere assim. Então eu não vou impor a minha vontade e mudar essa porra. Cara, a gente quis assim. Vambora, então. Isso aí é... Pô, é f***. Parece que eu tô puxando teu saco. Mas isso é legal, cara. Isso é legal. É, mas isso... É uma coisa... E é uma coisa que você não vê em político. Não vê mesmo. Não é? Tô falando com o ABC? Não, os caras... É comum o cara impor a própria... Por exemplo... Não, e não é só ele impor a própria vontade. É ele colocar que todo mundo que tá contra ou tá mal intencionado ou é burro. Sim, e nesse ponto entra uma das minhas principais críticas a esse teatro político que acontece. Que é, por exemplo, usar como base pra você tentar impor alguma lei ou alguma medida ou qualquer coisa nesse sentido. A religião. Porque, pô, se você tá usando a religião... F***, como é que eu vou argumentar contigo, pô? Tu tá falando de Jesus, pô. Ou sei lá, de quem? E eu vou argumentar contigo, aí eu sou, sei lá, anticristo. Tá ligado? É f***, irmão. Eu acho nada a ver essa parada de ter religião no debate político. Sim. Acho nada a ver. Eu acho perfeitamente legítimo, assim, você ter participação das religiões na política. Também acho. Agora, porque eu acho que o Estado laico é o Estado não ficar enchendo o saco no que se diz dentro da igreja. Aham. Mas não a igreja não opinar sobre o que o Estado tá fazendo. Não, até porque eles fazem parte da população, etc. Perfeitamente. É isso que eu defendo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.